Voltamos a apresentar Via da Moda Farm Conforto inovando sempre A Débora começa a trabalhar agora com uma linha de tapetes da Santa Mônica E é sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje Tudo bem Débora? Tudo bom, Val Mais novidades? Sim, sempre né? E aí, eu queria que você falasse um pouquinho desses tapetes primeiro Da qualidade, quem é Santa Mônica? Então, a Santa Mônica é uma empresa muito tradicional Uma fábrica de tapetes Eles trabalham com uma tecnologia diferenciada Eles trabalham com fio Antron É um fio que tem uma resistência muito maior ao envelhecimento Então, assim, ele é anti-chamas Ele é anti-estático Ou seja, ele não vai se modificando com o passar do tempo Eles estão regulamentados pelas normas americanas Que são muito mais rígidas que as normas nacionais Então, assim, é um tapete de alta tecnologia Muito bem, e o que eu fiquei impressionado é que você pode escolher e personalizar a peça, é isso? Sim, Val, eles são todos personalizados Então, a Santa Mônica tem capacidade de fazer o tapete na medida que for possível Então, assim, eles conseguem fazer até 200 metros quadrados um tapete sem emendas Então, assim, o bacana... Falando isso, você já sabe que pode ser de qualquer tamanho que você quiser É, assim, você tem uma sala diferenciada, um ambiente diferenciado Que você não encontrou um tapete padrão naquela medida Você pode vir aqui e escolher um tapete que vai servir no teu ambiente Você decide o tamanho até 200 metros quadrados E aí, nós temos alguns modelos Eu queria que você falasse, esse primeiro modelo aqui Eu fiquei impressionado, são os gomos O que é isso? Na verdade, é assim, esse é um tapete esculpido Esculpido? Esculpido Então, assim, a produção dos tapetes da Santa Mônica são semi-artesanais Então, como que funciona esse tapete esculpido? Eles primeiro fazem a cor de fundo Eles preenchem todinho o tapete na cor de fundo Retiram os fios da segunda cor ou da terceira cor E colocam o fio da segunda cor Depois que ele tá com as duas cores, com o desenho determinado Eles vêm com uma tosa e fazem, eles esculpem o tapete Por isso que fica esse relevo Isso, então, assim, ele é todo um tapete de 17 milímetros de altura E eles fazem, eles esculpem pra dar essa sensação de movimento Esse laranja aqui que você tem aqui também na amostra, também é mais ou menos isso? O tapete, não, esse já é um outro processo Esse reúne dois fios, o fio liso e o fio buclê Você percebe isso mesmo? Isso, então assim, o buclê ele fica baixinho E daí esse relevo é feito com outro fio Por isso que daí dá a sensação de desenho E esse tapete, por exemplo, aqui nós temos ele um e meio por dois ou dois, né? Mas dá pra fazer de cinco metros de diâmetro Ah, sim, o redondo você consegue fazer cinco, seis metros E esse prata que eu tô vendo aqui, ele é um tom de cinza, puxando pro prata, mas também é esculpido? Só que eles fizeram dunas ou nome pra daí dar essa sensação das dunas mesmo No clima E esse outro dos dois tons de vermelho que eu tô vendo aqui também Esse é maravilhoso, é o minueto E o olhar parece uma tela Ah, é o minueto, a cor parece que brota, né, Val? Esse tapete também é um tapete esculpido Os tapetes esculpidos são os tapetes mais nobres São os tapetes, assim, de valor agregado mais alto Mas eles são tapetes muito especiais Mas você tem uma linha que você estava me mostrando aqui que é uma coisa mais em conta Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso Então, Val, aqui já são os tapetes pra quem quer uma coisa bem básica, né? Mas pode ser tamanho especial Tamanho especial Nada, nada, nada é... É tradicional Não Então o preço... Não, o preço é por metro quadrado, tá? E cada modelo vai ter um valor de metro quadrado, tá? Então, assim, se precisar de 2,67,5 a largura vai ser nesse preço Vai ser 2,67,5 E o que que tem esse aqui de diferente? Então esse aqui são os modelos de barra A gente colocou só três aqui, tá? São os tapetes que são com o centro liso e tem um barrado em volta, tá? E eu posso mudar as três cores? Pode, pode mudar as três cores A gente tem um catálogo de sugestões, né? Aliás, tá aqui os fios? Aqui é o colar de cores São mais de 80 cores de padrão Gente, olha a quantidade Dá pra fazer um casamento muito interessante de cores, né? Os arquitetos adoram ter essa possibilidade de trabalhar com as cores, né? Então é uma questão, assim, de escolher o modelo Ver que cor vai casar melhor naquele projeto Na sua decoração E esses outros aqui, Débora? Aqui são listras básicas Na verdade, assim, esses mostruarizinhos, assim, de quadradinho Pra que que eles servem? Pra pessoa poder dar uma vazada na imaginação, tá? Ela poder visualizar alguma coisa mais pronta Porque se eu chegar a mostrar aqui Ele fala, tá, e como que vai ficar, tá? Então aqui mesmo, pra demonstrar, assim, as listras, né? Elas podem ser largas Aqui tem alguns padrões que são prontos Que daí você não pode trocar muita cor Mas, assim, é uma questão de a gente entender o que a pessoa tá querendo Pra poder brincar com os modelos Esse aqui são de fios altos, né? Diversas cores É, tem o que que tem? Mistura de altura, tá? Num único tipo de fio Você vê que aqui a gente tem um listrado grande Todos estão no mesmo fio Aqui eu tenho dois tipos de fio Que esse é o fio Comfort Que ele tem, assim, uma... Ele é mais gostoso de pesar Ele tem uma macieza super bacana pra home, theater Porque em home você precisa de aconchego sonoro E esse aqui ele vai resolver bem acústico Ajuda bastante E ele tem esse fio... São espessuras diferentes em dois fios E tem esse fio brilhosinho que tá misturado Que também vai dar um efeito Aqui eu já tenho fios... Aqui eu tenho uma mistura de fios A gente tem um fio bem prata É um fio mais fino, tá? Então se você pegar o toque desse aqui E o toque desse Você vai ver que ele tem uma diferença Eu adoro esse O toque é muito agradável Porque isso é Comfort É a minha Comfort Então, assim, ele tem um toque especial Muito bem Então Santa Mônica é a nova grife Que vem se agregar a todas as outras Que a Débora já trabalha aqui Numa linha exclusiva de tapete Você quer personalizar um tapete pra sua sala Pro hall, pro seu quarto Enfim, pra onde você quiser A gente vai mostrar mais um pouquinho das amostras Dos modelos, dos relevos Como eles podem ser esculpidos Mas isso tudo depende muito do seu gosto E do seu espaço Como diz a Débora O bom é a gama de tamanhos Que é ilimitada pra você fazer na sua casa Porque às vezes tem que juntar dois tapetes, né? Até agora era assim Agora não precisa mais Santa Mônica vem pra fazer a diferença aqui na Forme Comforto É isso? Isso, Val E uma coisa que é importante a gente ressaltar Que a Santa Mônica está presente nas principais amostras de decoração As amostras de artefato Na amostra black Ela está na casa cor Então assim Eles são muito preocupados com tendências Eles vêm sempre assim à frente no mercado Então isso nos deixa seguros de mostrar uma coisa Um produto de primeira linha Primeira linha Isso eu não tenho a menor dúvida Então veja com o seu arquiteto Ou com quem está te ajudando Ou você mesmo pode vir aqui Escolher o modelo que você quiser Em cima das cores da sua casa Que mais te agrada Fica a nossa dica especial Forme Comforto então com Santa Mônica Obrigado pela sua participação Obrigada Fica a nossa dica especial Fica a nossa dica especial Fica a nossa dica especial